Natal Ah não! Ah caralho Foi. Zambardino. Ha ha ha. Erwin. O ar. O ar. Erwin. O ar. O ar. O ar. O ar. O ar. Ah! 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 Alarmal! 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 Alarmal Alarmal! 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 Foi uma baita Eu tinha mais perna Foi Foi mal, foi mal Mano, aqui eu passo pelo vão Junto com ele daqui Vai Foi Vai Vai Foda-se Vai Tivesse gás hein Pra dar um zasterback royal Então Segura, segura um pouco Segura pra caralho o gradinho Segura, segura aí, segura aí De novo, agora sim Agora eu peguei Um pouquinho, só mais um pouco Vai 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 Foi 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 Foi, foi, foi 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 Obrigado. Obrigado. Oi? Tá bom. Não gostei. Não gostei. Agora vai. Agora vai. O que é isso? o cara foi muito estiloso 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 não 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 não